A minha saudação a você que nos acompanha pelo site Turf Online. Vamos com as marcações em vídeo para a reunião de sexta-feira, dia 15 de junho de 2018, no Hipódromo de Cidade Jardim, em São Paulo. Na ocasião serão disputadas 7 provas a partir das 13h45min e você acompanhará tudo pelo site da PMUBrasil.com.br. Ainda não tem cadastro? Vai lá no turfonline.com, turfonline.com.br, clique no banner lateral da PMU Brasil para fazer rapidamente o seu cadastro e apostar não apenas nas corridas brasileiras, como também no vasto cardápio internacional que a PMU Brasil disponibiliza diariamente para você. O primeiro par da reunião, 1.400mg, destinado a potrancas de 2 anos até uma vitória. A Baby Cat, número 4, defensora do Ara São Pedro do Alto, ela vem de uma bela vitória em mil metros, tem três apresentações na campanha, um segundo para Rivederte, um terceiro para Today and Tomorrow e na sequência a sua vitória. Eu acredito que ela esteja nessa evolução e eu creio que ela vai conseguir repetir a dose, essa pensionista do Vitório Fornasário. Eu deixo a esquenta, número 3, para segundo. Ela vem de um ótimo terceiro aí para Naomi Broadway e Shanghai Princess numa prova clássica. Depois de ter vencido em uma bela atropelada, eu vou ficar com a esquenta para segundo, 4 e 3. Muito cuidado com a Today and Tomorrow, que sabe bem mais do que mostrou na última. E também com a Arte Olímpica, número 2, do Estúdio Scudellar, que vem de bela vitória. 4 e 3, diferenças 1 e 2. Segundo par, 1.500mg, para produtos de 3 anos e mais idade, sem vitória. Elfo Caçador, número 5, montaria do André Luiz Silva. Vem acumulando boas colocações, foi terceiro na penúltima. Na sua apresentação mais recente, ele terminou em quarto. Em ambas as oportunidades, ele chegou a três corpos e meio dos vitoriosos, enfim. Creio que chegou a sua vez de vencer. Vou ficar com ele, deixando London Bus, número 4, do Aras Philipson, para segundo, para compor a exata 5 e 4. Este vem de dois quintos lugares recentes, um a dois corpos e três quartos, o outro a seis corpos e meio. No mesmo páreo, o Elfo Caçador foi quarto. Enfim, minha ordem é 5 e 4. Cuidado com o Conclusive Porti, número 3. Era grande azar na última, foi um bom segundo lugar. Possibilidades ainda para Fast Kifo, número meia dúzia, que após dois resultados abaixo do esperado, conseguiu aí chegar na quarta posição, no mesmo par em que o Conclusive Porti formou a dupla. 5 e 4, diferenças, 3 e meia dúzia. Terceiro para o 1.100 metros areia pela variante, para produtos de 3 anos e mais idade e ganhadores. Tanks Red, do estúdio Barreiro, volta do Rio de Janeiro. Lá conseguiu a segunda posição numa prova de claiming. Foi derrotado aí pelo Nick Migo, Andromeda Lover, que recentemente venceu na Gávea, terminou na terceira posição. Antes disso, ele tinha um bom segundo em Cidade de Jardim para o Hotel do Cap. Enfim, esse filho do redator, na minha opinião, vai conseguir a vitória. Eu deixo o experiente Dom Miloca e prestes a completar 9 anos para a formação da dupla, 5 e meia dúzia. Dos demais aqui, amor de mãe, número 1, fêmea, filha do desejado Thunder, vem de atuar numa prova especial, enfrentando aí Brave, Caroline, Aninha, parece-me ser um bom nome aí para terceiro. 5 e meia dúzia, diferença, 1. Quarto páreo, 1.000 metros grama, claim em categoria C3 para éguas de 3 anos e mais idade até uma vitória. A Blaster, do estúdio Magal, número 5, vem acumulando bons resultados nas suas apresentações mais recentes. Se nós observarmos as últimas três, no início de abril foi segundo para Leligma, a meio corpo. Depois foi quarto na turma para Kobe Beef Good e Sylvia Reitz. E na última, um bom terceiro também para Girl Parisiense e Leligma. Confirmando essas apresentações, vai ser difícil derrotá-la. Eu vou deixar para a segunda, Speed Spy, número 2. Na última apresentação, ela foi antepenúltima colocada, carreira vencida pelo marido rico. A Girl Parisiense foi a segunda. Mas antes disso, tinha um bom terceiro aí para a Shonada e para a Kobe Beef Good. Parece ser um melhor nome aí para compor a exata. 5 e 2. Das demais competidoras aqui. Serendipity, número 3. Se apagarmos a última apresentação dela, quando ela teve uma hemorragia grau 5. Ela tinha um ótimo segundo aqui para a Carolina Courage, perdendo por diferença de pescoço. Então, 5 e 2, diferenço 3, a minha ordem no quarto par. Chegamos à quinta prova, 1.200 metros, areia pela variante. Claiming categoria C2 para produtos de 3 anos e mais idade até uma vitória. Gramago, número 4, do estúdio Nicolás e Henrico Jaruzzi. Tordilho, filho do bandido secreto, vem de vencer aí no final de março. Uma carreira para cima de Petto O'Brien em 72 e 3, para os 1.200 metros. O Ser Bruno, número 3, venceu agora no início de junho o Zeus e a Galopadora Neira em 73 e 6. Uma diferença aí de 1 segundo e 3 décimos. Então, diante disso, essa vai ser a minha ordem. Gramago, número 4. Ser Bruno, número 3. A dupla é melhor que qualquer uma das pontas, mas em função que o Gramago está aí há pouco mais de dois meses sem competir. Dos demais, Olho Vivo em Sound of Soul, número 2. Animal que tem apenas uma apresentação em pista de areia. Acabou descolocado, mas foi lá no início da sua campanha. A turma não assusta. Enfim, Olho Vivo aí no Sound of Soul. Chegamos à indicação de 4 e 3 diferenço 2 no quinto páreo. Passando ao sexto páreo, 1.500 metros grama. Para produtos de 3 anos até 1 vitória, 4 anos até 2, 5 até 3, 6 anos até 4, 7 até 5, 8 anos e mais idade até 6 vitórias. Esta prova, Super Rei, número 5. Outro defensor aí do estúdio Nicolas e Henrico Jaruzzi. Ele vem de dois ótimos segundos lugares. Um na areia, superado pelo cavalo marinho por diferença de um corpo. E na sua apresentação mais recente, perdeu para o Designated Driver do estúdio Meier por diferença de pescoço. Não consigo marcar contra ele. Esse filho do Vettel, na minha opinião, vai deixar a pista com êxito. Deixo Schaeffer, número 62 para segundo. Vem de duas vitórias consecutivas. O tempo não empolgou tanto assim, mas ele vem evoluindo. Além desse filho do Galian, pode, inclusive, surpreender o meu indicado. Minha ordem é 5,5 dúzia. Dos demais, cuidado aí com Olho de Alegria, número 7. Nas últimas três, venceu duas. A última sobre Newman, por diferença de cabeça. Olho vivo aí no Olho de Alegria. 5,5 diferença, o número 7. Para fechar a reunião, o sétimo páreo, mil metros grama, destinado a produtos de dois anos sem vitória. Vou com o aparelho A3, Sertão de Birigui e Samba de Birigui. Mais pela presença do Samba de Birigui, do GDRAM Racing. Animal aí que em quatro apresentações conseguiu três segundos lugares. A última vez que competiu, perdeu por diferença de meio corpo. Então, a minha ordem para segundo vai ser com o Olímpico Invicto, meia dúzia. Este filho do Xangai, Bob, terminou na terceira colocação no mesmo páreo em que o Samba de Birigui formou a dupla. Eles chegaram escassamente separados. Era a estreia do Olímpico Invicto. Mas a guerrida, ele pode, inclusive, dar o troco aí no competidor três faixas Samba de Birigui. Três e meia dúzia, minha ordem, dos demais, cuidado aí com o Monte Cassino, número cinco. Animal aí já com uma série de atuações, tem segundo lugar, terceiro na turma, enfim, é um animal perigoso. E esse Galloway, pensionista do Stanislau Petroschinski, filho do Cisne Branco e mãe Puribeck, também não pode ser desprezado de um todo. Três e meia dúzia, diferenças cinco e sete. Neste ponto, encerramos as marcações para a reunião de sexta-feira, 15 de juiz de 2018, no Hipódromo de Cidade de Jardim, em São Paulo. Eu agradeço a você por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Desejo muito boa sorte, muito obrigado pela sua audiência e siga-nos aí no facebook.com.br turfeonline, no youtube.com.br turfeonline.com, turfeonline.com.br. Um grande abraço e até a próxima.